Bem alto Aqui não, o padre é casal raiz A gente não se engana Por um povo que não tem a margem de filha Também chega e sempre volta Sabe esses casal lutela Que bloqueia e para de seguir Aqui não, o padre é casal raiz Pra terminar Aqui não, a Paraíba é raiz Respeita o Paraíba, menina Eu sei que você fala por aí que não Fala que é de pedra o meu coração Mas a maior jogada vem me procurar Chamada, eu sou o Henrique do Xene Eu era só o lanço e o ar de estação O meu corpo era sua dimensão Nosso combinado era não Uma lança que vai encher meu CD Mas tô sentindo palma Da cama amarrotada Da roupa pela casa Cheio de amor nua Foi na carreira madrugada